E aí fala galera aqui fala o King e hoje galera a gente tá aqui em Horizon Zero Dawn E galera eu andei vendo alguns vídeos e como é pra como passar dessa parte que é meio difícil e eu já vi como é que passa Eu preciso tipo achar uma estratégia só que como é que eu faço eu não sei eu já sei É isso daqui é um bagulho de chumar É carne gordo não Eu sei A linha árabe Ai caralho Tá lá pra cá Vou precisar disso logo É isso daqui É isso aqui É isso daqui É isso daqui eu vou tentar escalar tudo ali, só que o bicho não pode me ver eu vou tentar escalar tudo ali, só que o bicho não pode me ver o cacete, babubua sobe, sobe, sobe achando uma coisa mas não tem bagulho aqui eu vou, já sei que eu consegui equilibrar vamos lá então ai porra, o cacete muito errado mas já velho, o bicho já me viu peraí, peraí ah, eu vou cair que nem merda nossa, que ruim eu preciso matar os caras primeiro pô, dois desses bichos é muito foda vai 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 pode que eu pare ai a gente mata ele e aqui amigo a garota nora a garota nora vive? matem-na não, você teve sua chance bolinho, caralho mano, ele me ajudou, não sei por que eu apareça apareça, prometo que será rápido apareça, prometo que será rápido vai 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 tem um o o o o o o o Viu, 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 viu. É meia mine é meia rai. Ai, que se eu não me saia aqui. Pera aí, deixa a observação, velho. Ai, capite. Pera aí, capite. Pera aí, capite, mano. Pode ser foda, velho. Finalmente desistiram. Vou espalhar aqui. Vai, Lone, vai. Vai. Só cacos, aí vem aqui pra pôr nele, então. Ah, tem dois caras. Não tem ninguém. Não tem ninguém aí, filho da puta. Foda. 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 Corte. Foda. 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 Foda, não, filho. Mas, esses bichos vocês podem morrer, porque eu não tenho fre sugar. Pula. Vai, Lone, você... Aí vem eles. Mano, não morre, velho. Eu tenho sim, mano. Eu quero... Ah não, mano. Não é possível não, velho. Vai se fuder, mano. Nossa, mano. Vai tomar muito no seu cu o jogo. Vai tomar no meu ânus, velho. Nossa, velho. Vai tomar no meu ânus, velho, velho. Vai tomar no meu ânus, velho. Vai tomar no meu ânus. Vai tomar no meu ânus, velho. Caraca, porra, velho, velho. Vai tomar no meu ânus, velho. Vai tomar no meu ânus, velho. Vai tomar no meu ânus, velho. Vai tomar no meu ânus. 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 1,2,3 1,2,3 3 cara, vou matar aquele cara lá do fundo E aí Olha A la 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 Se não me enche o velho vai cacelo Olha lá na puta que pariu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pula, cala, Lito. Pronta ou não? Eu boguei. Eu tô 20 minutos de gameplays aqui. E tem mais um cara. O cara... Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Mas eu vou passar por isso Fudeu Vamos lá. 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 O que é isso? 150 da porra mano gente eu não tô jogando nada porque eu tô muito concentrado o Sua tática! 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 G1! G1! Caralho! Eu acho que é bem difícil. Isso! Ficou mesmo? Ficou mesmo! Ficou! Ficou mesmo! Ficou mesmo! Não! GG! Nossa! Parou com o olho, deixa eu só pegar essa aqui. Acerte, mano. Foi difícil. Foi difícil ser que eu saiba a luz do Karrja. Founder de guerreiros sagrados. Um culto dos Karrja da Sombra. Karrja da Sombra? Exceto que são diferentes dos Karrja que conheço. Eles não restam para o sol, eles veneram algum tipo de diabo. Não estou interessada nas superstições. Ah... Não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome, uma voz... a mais terrível de todas. O Eclipse. Se parece com ela, ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Então, esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Agis, é como eles o chamam. Hades, e você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi uma vez quando ele te viu. E que voz, uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas trepas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Quem esses cultistas do Eclipse buscam além de mim? Nunca disseram, mas considerando a guerra civil, devem querer destronar o Rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei! Quando atacaram a provação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Rilis. E quem é ele? O terror do Sol. Acumulador de corpos. Nós e o Zeran o chamamos quando ele era o campeão do Rei Sol Loco. Ele devia ter morrido com um rei. Mas agora lhe deram o Eclipse. Eu te digo, ele é o homem mais perigoso vivo. Por que o Eclipse desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como Sugata, mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos pra que Hades sussurrasse pra eles e fazê-los levantar da cova. Já lutei com esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim. As que enfrentou hoje chamam de corruptores, mas existem outras, bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte. Eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o foço. Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém, mas por que você? Eu era um chupim. Eu revirava locais escuros. Era bom nisso. Acho que imaginaram que eu seria útil como guia. Estava explorando perto do fim do Criador. Quando eu emergi, me esperavam. Eu ri quando vi o clérigo. Ele me mostrou o que Hiles tinha planejado. Eu não ri depois disso. Me deu um foco para observar meus movimentos. Eu seguia as ordens. Você tinha acesso à Meridiana. Por que não chegaram à Avad por você? Minhas unhas são sujas demais para uma audiência com o verdadeiro Rei Sol. Mas tudo o que Ursul e Eren falavam, o Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco. Por isso, eu não podia te avisar. Se eu tentasse, eles teriam matado a minha família. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Você morrerá. Redime-se. Isso é complicado. Eu não vou matar ele, mano. Eu vou... Isso é complicado. Enquanto eu procurava por você, achava que essa decisão seria simples. Não é. Se o papel nos eventos foi coagido, talvez não seja um homem mau. Somente fraco. Eu sou. A única força que já encontrei nessa vida foi minha família. Morte é o que merece. Não, não, não. Não mata. Eu sei o que mereço, Eloy. Não devia exitar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Owen. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade. Mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando. Caralho! Caralho! Mano! Que parte difícil, velho! Meu, mano! Galera! Esse foi um vídeo único. Eu quase não disse nada, mas... Mano! Essa parte foi muito difícil. Por isso que o vídeo vai ter pouco tempo. Eu só vou dar uma luteada aqui. fazer uma caneca primeiro. Eu devia ter trazido um carrinho. Ah! Que mais? O que é isso? Aqui está o... Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vai sair mais um vídeo hoje E foi isso Valeu, falou E fui